Boa noite, pessoal. Hoje é aniversário de Diego Maradona, porém não se trata de apenas um aniversário. Lá na Argentina, eles têm o Maradona como um deus, com religião e até mesmo oração. Uma coisa meio de louco, Natal sendo comemorado antes da data. Veja um vídeo. Feliz Natal, meu povo! Ah, eu adoro Natal, viu? Tem luz pra tudo quanto é lado, a criançada tá feliz e eu gosto muito, é mó da hora. Não tá entendendo nada? Tá achando que eu tô doidão com essa parada de Natal? Tô não. É que pros seguidores lá da igreja maradoniana, hoje, dia 30 de outubro, dia do aniversário de Diego Armando Maradona, hoje é Natal! Data especialíssima de celebração da vinda pra terra do deus supremo dos maradonianos, o próprio Maradona. Última hora dos dias 29, estaremos festejando quinta-feira, sobre o final do dia, da noite, festejando o que esperamos todo seja o começo do ano 60 de D, depois do Diego. A igreja maradoniana foi fundada em 1998 pelo Hernan e dois amigos na cidade argentina de Rosário, a 300 quilômetros da capital Buenos Aires. Ela não tem uma sede física, mas, mesmo assim, os fiéis se reúnem todo Natal, Natal deles, claro, pra rezar pra Deus, o Deus número 10, o Deus Maradona. Tá bom pra você que é argentino, hein, Celso? Eu duvido muito que... duvido mesmo. O futebol teve príncipes, Francescoli, por exemplo, conhecido como o príncipe Francescoli, o próprio Pelé como rei, mas o Deus, um só, Diego Armando Maradona. E não faz falta que digamos por onde está, o Deus está por cima dele. A religião copia muitas coisas de outras religiões. Por exemplo, a Páscoa Maradoniana existe. E é comemorada no dia 22 de junho, dia em que a Argentina venceu a Inglaterra na Copa de 86 com dois gols do Maradona. Um com a chamada Mão de Deus e outro com o Dieguito driblando meio time da Inglaterra. Naquela Copa, aliás, o Maradona jogou muito, jogou demais, destruiu e comandou a Argentina na conquista do bicampeonato mundial. Tem também os 10 mandamentos da Igreja Maradoniana e um deles, ó, é tão maluco quanto a própria religião. Quanto mais a gente reza, mais a assombração aparece. Que Deus nos proteja... Quer dizer, que Maradona nos proteja. Em nome da totem, Dom Diego, E o fruto de seu amor, Diego, Diego, Diego. E o fruto de seu amor, Que Deus amacgas há no tangoia! E o fruto da gente, Eu tenho liberdade! Obrigado.